A gente abre a edição desta segunda-feira com uma triste estatística. O número de mortes de motociclistas em acidentes na região de Aracatuba dobrou em relação ao mesmo período do ano passado. E as causas são quase sempre as mesmas. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. De janeiro até agora, oito pessoas morreram em acidentes de trânsito envolvendo motos na região de Aracatuba, noroeste do estado de São Paulo. No mesmo período do ano passado, foram três. O aumento preocupa, já que a moto é o meio de transporte de um a cada quatro moradores da cidade. A motocicleta expõe muito mais o condutor e o passageiro. E, é claro, quando envolvido em acidente, esse veículo acaba causando lesões mais graves nos condutores ocupantes. E a motocicleta é característica de um veículo de jovens. E, por sua natureza, muitas das vezes esses jovens acabam cometendo mais abusos e excessos na condução desses veículos, o que acaba resultando nesse número grande de acidentes. Entre os motociclistas, as principais queixas são a falta de respeito dos motoristas e a ausência de sinalização. Faltam algumas placas pela cidade. Eu acho que causa mesmo, sim, acidente. Alguns trechos faltam placa para sinalizar melhor. Algumas vezes tem placa que você passa e está torta. Aí, as pessoas passam o que não vê também e é muito perigoso, fica, né? A pessoa, quando chega, ela depara com a esquina e não tem sinalização. Ela vai entrar. Então, vai conduzir os dois. Maria perdeu o filho de 18 anos, vítima de um acidente. A moto em que ele estava atingiu um caminhão que invadiu a estrada neste cruzamento na região norte de Aracatuba. O motivo? Falta de sinalização, né? Se aquele motorista tivesse parado aquele dia ali, naquela rua, e tivesse parado, meu filho tinha passado, meu filho tinha chegado em casa. O acidente aconteceu há quase três anos. Até hoje, o local continua do mesmo jeito, sem nenhum tipo de sinalização. O motorista do caminhão foi acusado de homicídio culposo, sem intenção de matar. Para a mãe, resta fazer um apelo. Sinaliza, bota a sinalização. Pais, invita que outros, o Renan tem o mesmo destino que o meu filho teve aqui, que outras mães esteve chorando também aqui. E para os motoristas, eu faço um apelo. Dá sinal. Você vai virar, você dá sinal. Você vê um par e você para. Você vai virar, você vai virar, você vai virar, você vai virar. Você vai virar. Vamos lá.